Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha dessa toalhinha umedecida aqui da Granado. Eu já deixei uma aqui saindo pra mostrar pra vocês como sai. Eu achei super legal que as toalhinhas saem super fáceis. Não liga pra iluminação que eu coloquei uma luz aqui, porque já tá no fim da tarde. Eu olhei ali, né? Tá comendo esse óculos? Tchau! Então, deixa eu ver como fica melhor aqui. Aí dá pra ver. Aqui é a embalagemzinha dele. Vou começar falando dos pontos negativos que eu achei desse lenço, né? Que é, ele não tem um... Como chama mesmo? Ah! É aquele negócio de abrir e fechar, né? Ele não tem, esqueci o nome. Ó, Granado, lenço umedecido, dipolegênico, lenço macio e resistente, sem perfume, pele sensíveis. Ó, olha como que ele é. Ele tem uma textura assim... Tá um pouco parecido com o novo da Pampers. Ele não tem aquela... Nenhum desenho, nem nada. Ele não tem cheiro. O cheiro dele é assim... Parece... E ele não é muito molhado. Ó, deixa eu ver. Tentar... Ele não sai muita água. Tá vendo minha mão aqui como ficou? Em comparação com outros lenços, ó. Se eu apertar bastante, ia sair um pouquinho. Mas é... Em comparação com outros lenços, ele não é um lenço molhado. Eu acho que isso é um ponto positivo. Ó, testado por pediatra. Isso que eu não entendi, né? Testado por pediatra. Tinha que ser testado dermatologicamente, né? Mas tudo bem. É, eu gostei porque ele é sem... É sem corante, sem, ó. Testado dermatologicamente. Gente, aqui tá. Lenços macios, flexíveis, resistente. Extrato de rosas brancas. Possui ação hidratante e calmante. Pé do bebê suave, mas sem perfume. Não contém álcool etílico, corantes ou parabéns. Indicado para recém-nascido de pele sensível. Não usar na pele sensível ou lesionada. Pra quem não sabe, meu bebê tem um pouco de sensibilidade a toalhas umedecidas. Então eu gostei de encontrar esse aqui. Eu encontrei ele por 10 reais. Eu paguei 10 ou 9 reais. Eu não gostei do que um puxelho de lavanda. Eu achei esse sem perfume. Eu falei, hum, legal. E eu já até colocado o pump. Não sei como se chama pump. Isso aqui acho que não. Tem outro nome. Essa tampinha, né? Essa tampinha da Pampers. Pra facilitar. E... Um lencinho que eu gostei. Que eu recomendo. Se você achar alguma promoção, vale a pena comprar. Pelo menos na minha experiência. Ele tá muito parecido com o da Pampers. Então é isso, pessoal. É só mesmo uma breve resenha sobre esse lencinho aqui, tá? Se vocês encontrarem promoção, compensa comprar. Pra ver como vai ser a experiência de vocês. Eu ainda não usei nenhum outro produto da Granada. Mas o lencinho eu gostei bastante. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Se você gostou. De se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo. E de deixar um comentário, tá? Até o próximo vídeo. Duh! E aí